No meu dia a dia e nas competições, eu coloco a saúde em primeiro lugar. João Derli, cliente Fátima Saúde. E é por isso que eu escolhi a força do Plano Fátima para cuidar da minha saúde. Planos individuais, familiares, empresariais e uma completa estrutura de serviços que inclui toda a qualidade do sistema de saúde Mãe de Deus. Fátima, o plano que coloca a sua saúde sempre em primeiro lugar. Ligue 21 180 800 e conquiste essa segurança.